E aí galera, beleza? Demoida Nerd de volta e na área já iniciando o 9º episódio de Overwatch 16ª temporada pessoal, vamos de volta mano, já vamos partir pra ação Sem mais, sem menos, vamos ver que tá online aqui Nossos amigos, mano, vamos ver que espantalho tá online, bacana Vamos entrar no grupo, vamos ver se ele tá, tá no competitivo, não dá Tá, vamos ver aqui, tem o Borja de Mateus, tem o Teus, 187 Beleza galera, vamos fazer o seguinte, vamos aí, detonar nós mesmo aí no competitivo Sozinho em modo solo aí, vamos arriscar aí mano, eu tô doido pra arriscar gente Às vezes é assim mesmo, você consegue jogar bem no solo, né? Pra um time bom e mano, vai, 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 vê se não dá certo, vê se o time no solo tá péssimo, péssimo E aí você tem que correr pros seus amigos aí, né? E jogar em grupo Mas outras vezes você pode até conjugar os dois, né? Jogar um pouco sozinho, jogar um pouco em grupo É sempre bom que você mantenha amizade com o pessoal e tal Mas também, você também joga aí sozinho, aprende, faz novas amizades Até porque se você não jogar sozinho muitas vezes, você vai acabar aí, é... Praticamente sem ter amigos, né? Você não vai conseguir ter mais amigos, né? Tipo, você vai sempre ter os mesmos amigos Então pessoal, vamos lá, vamos detonar Galera, por favor, você já pode deixar aquele like Se inscreveu, se inscreveu, se inscreve agora aí E claro, não se esqueça, ativa aquele sininho Por favor, galera, ativa o sininho e segue junto com a gente Detonando, valeu! Partiu! Acho! Tem ninguém que eu conheça, ninguém Quer dizer, nenhum amigo, meu time nem adversário, beleza A gente tá mais forte, já falei Vambora Hoje eu vi que aquele é um D, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Vai de ratinho Provavelmente, ele já botou ratinho Não, não botou ainda, mano Já tem um curadeiro Tem um tanque Dois tanques, né? Vou de Oriza Eu tô jogando bem de Oriza ultimamente nessa temporada Então, ó Vamos detonar Deixa eu ativar o áudio Calma aí, galera Vou botar agora no meu Meus Meu rato sat Meu rato fone Quer dizer Meu rato fone Tá no seu cérebro Vamos lá Cérebro Molecada Aqui tem 34 anos, mano Ah, 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 ah Até tem barba, filho Olha, tudo entra aqui pra direita, mano Morri Pergou Hora de fazer as mudanças Aniquilação de equipe Aniquilação de equipe Apresentando para o serviço Meu Deus Pau, pau Pronto para a batalha Vai, vambora Tô na arena Vou tomar um objetivo Ixi, mano Vou expulsar todo mundo aqui Ó, o porcão Ó, o porcão Esse Putz, quase eu peguei o ponto Meu Deus Ai, vambora Ai, gente Aí Ae! Uh! Matei 3! Matei 3! Dá pra pegar o ponto! É agora! Se bobear a gente consegue virar agora! 99! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Segura aí galera! Gente, evita ficar trocando o personagem que isso fode o time! Vai pro que você mais sabe jogar, mano! A diva tá lá em cima! Ae! 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 Matei! Matei mais um! Ae! 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 metro太 limitada! Coho! Pô, você que sua jogando o soldado 76, deixa eu te dar uma dica, quando você for, você for botar aquela cura, tenta botar bem no meio da arena. Eu sei Porque se eu colocar no meio Vai pegar todo mundo Aí cura todo mundo, entendeu? Que aí quem tiver por perto vai curar Agora tem que ficar atento Que eles vão fazer vestida pesada Ó Só falei que eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Ó, eu tô só rodando Ai, morri, mano Sete abates Nossa, mano Essa Mei podia usar agora O Supremo dela Matava todo mundo ali Congelava todo mundo, mano Nossa, mano Vamos lá, vamos ganhar essa porra Sofrimento, sofrimento Manda todo mundo pra PQP, mano Se tiver Merim,ーン da mãe Aêêêêêêêêêê Ai, saí, da hora, mano Nossa Nossa! Aqui tem que trocar, vou botar Ruisa. Vamos lá! Vamos lá! Olha, botar no top drop, agora eles vão apelar legal. Vamos lá! 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 Beleza, pode queira dele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Normalmente eles vão botar o ratinho aqui Ó, tem um Russo aqui também, ó Russo, Portão e Moira, tudo aqui na esquerda Estou sendo atacado por eles Toma filha da mãe, toma filha da mãe Tem uma main também, caraca, time super é isso Caralho Mas não tem jeito Vou botar o ratinho Só que vocês vão pegar o ponto, mano Vou botar o ponto Vou botar o ponto Puta Puta Sistemas Iniciaçados Sistemas Iniciaçados Meu Deus do Céu Não consegui atacar, mano Caralho Essa vai ser difícil Apagando as luzes Apagando as luzes Vamos lá Vai tentar entrar de novo, galera Vamos lá Vamos lá Estou botando todo mundo pra fora Filha da mãe Porra Vai, vai, vai Vai, vai Vai lá, mano Vai, vai Vai Vai, vai 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 Muito bom. Aí ela asca, mano. Tô uma merda e fudida, mano. Que não tá fudendo geral. Não adianta, mano. Impossível, mano. Nossa. E aí Aqui. Aqui tem que mudar. Vamos lá. Vou de tanque. Tem jeito. Vamos lá! Vamos lá! Essa meia tá fudendo com geral, mano! Eu não consigo aqui! Boa! Consegui! Vai, mano! Tô aqui! Tô na arena! Tô na arena! Ai! Meio de novo eu tenho de mim! Fui no tamanho! Morri! Fui! Não tem nenhuma, mas eu morri, mano! Eu vou tomar p*** de novo! Fui! Tranquilo, mano! É! Fui! Cara, não dá, ele tá pro outro lado, mano. Não dá, mano. Tô aqui, fã de cura. Ah, mano. Porra. Quase que eu mandei outra, mano. Não tem jeito. Acompanhem a batida. Eu não ia, mãe. Ah, mano. Putz de dila. Ah. Que cara tá pegando a gente aqui, mano. Valeu, obrigado. Tem como, mano. Te cara tá muito forte. Mas vamos tentar no final, claro, mano. Esportivo. Esportivo, mano. Perdeu, perdeu. No finalzinho, caraca, mano. Tô chegando. Tô chegando. Sim, desisti jamais, mano. Acho que isso aí, mano. Tem que fazer isso mesmo. Não desisti, não. Gente, vamos lá. Vamos lá, Baxion. Vamos tentar segurar, galera. Virar isso aí, mano. Eles são fortes, mas não é impossível, não. Já vi, Baxion. Vou proteger você. Vou ficar tranquilo. Esses caras passam aqui, não. Olha. Vai tomar na pedra. Morreu. Morreu. Eu me saio, Baxion. Olha, cuidado com a Mei, galera. A Mei, ele tá fudendo, galera. Deixa a Mei, não deixa a Mei entrar, não, mano. Olha o porcão, olha o porcão. O porcão chegou na direita aí, na esquerda, quer dizer. Foca na Mei, galera. Foca na Mei. Olha, 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 filho da puta. Morreu. Ó, o porcão, o porcão, o porcão, o porcão, morreu. Vamos lá, vamos virar. Vamos pro 2x1. O Mei, você que tá jogando de Mei? Ih, ele saiu. O Mei, você que tá jogando de Mei, tenta focar na Mei deles. Foca na Mei deles. Segura aí, Baxion. Baxion, você vê que esse nego vai atacar, tu puta de posição, mano. Vai, ele tá aí, ó. Caralho, mano. Caralho, mano. Que difícil é isso? Ó, também eu estou com menos de um agora, galera. Agora dá hora de lidar, hein. Gente, mantei. Ah, não, vai ser boa. Vamos lá. A gente tá com menos de um, hein, galera. Agora é hora de baixar, hein, virar. Vamos lá. Ô, você que tá jogando de Lúcio, tenta jogar os adversários no precipício. 3, 2, 1... Quer ver se é punk, mano. Você vai ajudar bastante. Não sei se você tá me ouvindo. Se você tiver me ouvindo, dá um oi. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. A gente tem menos de um, mano. A gente tem menos de um. É só ele da partida. Bato já morreu? Caralho, mano. Dois, eu tô levando um. Ah! Nossa, não tinha visto. Filho da mãe! Vai tomar na perda! Morreu! Quem é que tá aqui, mano? Tem dois aqui, galera. Tem um Lúcio. E a Vábia. Pega aí, pega aí, galera. Boa. A gente tem menos de um, mano. A gente tá com menos de um. Olha aí, olha aí, olha aí. Zara é tenso, Zara é tenso, galera. Zara é tenso. Zara saiu. O Ipher morreu. O Ipher morreu. Cai no precipício. A gente tá com menos de um ainda. Zara é tenso. Nossa, cara. Essa é bonita. Eu vou até a Fara. Filho da mãe. Fara aí em cima, mano. Fara aí em cima. Valeu. Azada, azada. Azada, azada. Zara saiu. Mano, sabe o que é dessa Fara, mano? Puta que pariu. Valeu. Como é que é? Chama. Ah, já vi, já vi, já vi, já vi. Mano, tô com a mão. Seja de cu, né? Seja de cu, né? Oi, mano. Filha da puta. Amor, vai ser sua mãe, filha da puta. Filha de cu, lá. Fura. Valeu, valeu. 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 Filha da mãe, de novo ali, ó. Na direita, na esquerda. mal eu cheguei o escudo do precipício puta que pariu vai 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 tá vindo a luz luz para frente mostra da mãe mata aí diva Mano do céu, essa é boa! Amor aqui! Bate dupla! Bate dupla! Que base da mãe! Virada! Que virada! Porra! Nossa! Eu já cheguei a perigo! Que isso! Que boa galera! Um abraço a todos e boa noite! Pensa na partida que começou péssimo! Quase perdendo mano! Quase perdendo! E a gente virou! Não to nem acreditando! Haha! Galera 1728 pontos! Puta que pariu galera! Isso ai mesmo! E com isso pessoal vou ficando por aqui! Chegamos duas partidas no 9º episódio! As duas levamos a vitória! A primeira partida! Mano detonamos muito! Na segunda gente! O bicho pegou no início! Começamos ai tomando porrada! Primeiro round que ai tomamos literalmente ai! Mas depois a gente tinha o segundo round ai! A gente viu no finalzinho! E ganhamos a partida galera! Muito bom mesmo! E com isso vou ficando por aqui! Muito obrigado por estar seguindo a gente! Tais! Esquite no canal! E tá detonando! Valeu! Amanhã! Daqui a pouco! Quer dizer! Tome de volta ai! Detonando mais um episódio de Overwatch! Décimo episódio! Da décima sexta temporada! Então não perde! Segue a gente! E detonar junto com a gente! Valeu! Um abraço forte também deu! Tchau galera!